a festa da Natividade de São João Batista e hoje nós vamos tratar de um tema muito especial tem uma lindíssimo referente ao Sagrado Coração de Jesus cujo mês a quem este mês é dedicado e e essa não é uma matéria para ser ouvida simplesmente é uma matéria para ser meditada eu não vou aqui ter a pretensão de fazer uma meditação com vocês mas eu recomendo que todos as pessoas ouçam com atenção porque é uma matéria lindíssima quando eu estava tomando conhecimento desse texto eu fiquei absolutamente impressionado vamos lá então salvaria caríssimos irmãos da grande família Regina Fida e Brasil e Portugal meu nome é Odair Gutiérrez e este é o programa Padre Pio E hoje para aqueles que telefonarem pedindo a foto da Madonna delegrati nós vamos dar mais um presente presente vamos dar mais um presente que é um imã um imãzinho geladeira muito bonito que nós ganhamos aliás foi uma doação que nós recebemos mas muito bonito e e nós só não mandamos isso pelo 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 correio em grande massa porque a doação não era muito grande mas se você ligar hoje além da Madonna delegrati você vai ganhar também esse lindo imãzinho de geladeira que ajuda a gente colocar ali naquele lugar onde as pessoas muitas vezes ficam muito mais né né eu me lembro de um amigo meu que dizia eu acho que o seu se eu fizer uma capela em casa eu tenho que fazer na geladeira porque todo mundo quando chega em casa a primeira coisa que vai vai na geladeira né bom então pelo menos a gente coloca um imã na geladeira e a gente pode lembrar-se do Padre Pio até nessas circunstâncias não esqueça se você pedir através do WhatsApp para que quando a gente quando nós telefonarmos o telefone vai aparecer no seu aparelho é o quatro dois um zero três um meia nove atendam por favor porque tem gente que diz me chame por favor me ligue certo principalmente pessoal de Portugal atenção aí e quando vocês quiserem alguma coisa mandem pelo WhatsApp me chame né coloque lá vocês vão entrar lá tem um menuzinho etc dizem que é de Portugal pedem para ser chamados e tudo mais mas na hora tem que atender tá certo e o número que aparece é o quatro dois um zero trinta e um meia nove tá então o aviso que eu gostaria de dar você tentando pela primeira vez nosso canal saiba que esse aqui é um canal que fala só fala do Padre Pio com raras exceções nós sempre tratamos o Padre Pio história do Padre Pio tal é o a grandeza desse santo do nosso tempo tal é a grandeza da da espiritualidade dele e de tal forma essa grandeza essa espiritualidade se adequa aos nossos dias a nós homens que vivemos homens e mulheres tivemos nos dias de hoje né então não deixe de fazer a sua inscrição porque fazendo sua inscrição seu nome entra na missa da próxima quinta-feira hoje acho que já não dá mais tempo mas você passa inscrição bem cedinho mas a próxima entrará com certeza e todo mundo com quem você compartilhar também terá o nome e os pedidos e as intenções na missa da próxima quinta-feira não esqueçam do de uma coisa não esqueçam da viagem daqueles que querem viajar para São Giovanni Rotondo eu vou deixar aqui os dados das próximas partidas para São Giovanni Rotondo eu acho que ainda tem vaga entre em contato aí com a dona Roseli conversem com ela serve com ela e vamos conhecer a terra do Padre Pio a terra que nasceu a terra que viveu a terra onde ele fez os maiores milagres dele e onde está o corpo incorrupto dele bom vamos entrar então na nossa na nossa matéria coração de Jesus e o do Padre Pio se fundem nos em um só olha que coisa bonita isso foi tirado as fontes desse texto é da do site da telê rádio Padre Pio e também dos frades capuchinhos e Petro Tia bom então vamos lá o amor que Padre Pio de Petro Tia nutria pelo sagrado sagratíssimo coração de Jesus era imenso no decorrer de toda sua infância adolescência Padre Pio procurou sintonizar seu coração do Redentor e aliviar a dor da chaga do Divino Coração e num dado momento conseguiu isso de modo perfeito então olha só e desde a sua infância no decorrer da infância e da adolescência infância hoje em dia tá um negócio sério muita gente perdendo inocência não era assim Padre Pio adolescência hoje em dia tem gente aí tá com 40 anos ainda adolescente bom se aproveitasse a adolescência para fazer o que fez o Padre Pio estaria ótimo bom vamos para frente desde a sua mais terra idade esse amor foi cultivado no coração do pequeno Francesco seu diretor espiritual Padre Benedetto de São Marco em Lames muitas vezes o questionava sobre esse assunto no relato que faz ao seu dirigido afirmou Padre Pio aqui é Padre Pio falando porque o Padre Benedetto disse como é que é para você a devoção sagrado coração de Jesus tudo mais entendido forçado pela obediência Ah não quem tá falando aqui é o Padre Benedetto relatando o que o Padre Pio diz para ele então é o Padre o Padre Benedetto forçado pela obediência confessou-me que o coração de Jesus havia lhe aparecia desde os cinco anos de idade na igreja e na igreja de Santana e Petra ultima um lugar que será visitado pelos que vão nas próximas nas próximas peregrinações e relatou o Santo Padre Pio ao seu diretor espiritual que na primeira aparição Jesus fez fez-lhe sinal para que ele se aproximasse do altar e colocou a mão sobre a sua cabeça dizendo-lhe que que aceitava oferta e a consagração que ele havia feito de si mesmo ao Senhor é seu Padre Pio pequenininho menino ainda ou jovenzinho e o sagrado coração aparece para ele diz eu aceito a oferta que você fez uma brincadeira de uma consagração é por isso não percam nós vamos no final vamos ver a consagração o quarto de de oferecimento ao sagrado coração escrito por São Cláudio de la Colombiere é muito interessante não perca vocês vão ver que é muito importante nós termos isso e rezarmos depois vou explicar como é que vocês podem ter isso de uma forma fácil para rezar todo dia no coração daquele menino taciturno e calmo taciturno é calado é um menino calado e calmo dia por dia enraizava-se aquela firmeza de propósito que sustentada pela oração o levará gradualmente a amadurecer sua vocação religiosa com esse desejo cada dia maior de fazer a perfeita oblação de si mesmo perfeito entrega de si mesmo deste modo o amor que o Padre Pio nutria pelo coração de Jesus tornava-se imenso e como duas pessoas que se amam os corações de ambos começaram a bater em um nísono até o ponto de fundirem-se começaram a bater no mesmo ritmo a ponto de se fundir e esse fenômeno é chamado fusão dos corações é um fenômeno estudado na teologia em fusão dos corações então tá aqui mais uma coisa que mais um dom que o Padre Pio tinha que nós não tratamos em vídeos passados cada dia tá crescendo essa lista eu vou ter qualquer dia fazer uma lista nova dos donos do Padre Pio né o que se opera neste fenômeno da fusão dos corações é uma união de vontades né coração sentido físico cardiológico da palavra mas coração sentido de mentalidade é uma união de uma união de vontades uma união de afetos de interesses de tal modo que aquele que recebeu este favor celestial pode afirmar como São Paulo assim já não sou eu quem vive mas Cristo que vive em mim ou seja em São São Paulo também se deu essa fusão fusão dos corações né e aliás o ato de oferecimento ao Sacratíssimo Coração de Jesus que nós deveríamos rezar nós vamos rezar no final não perca mas ele já está lá já está lá no nosso aplicativo se você ainda não tem aplicativo linha direta com o Padre Pio entra na loja do Google Play e baixa o aplicativo procura lá ato de oferecimento na 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 seção orações tem um monte de orações você vai procurar ato de oferecimento ao Sacratíssimo Coração de Jesus quando você põe ato de oferecimento já começa a aparecer aí vocês vão ler vão ter a mesma oração que nós vamos ver aqui no final e foi o próprio São Pio de Petrotina quando jovem quem descreveu esse fenômeno em 18 de abril de 1912 ele escreveu isso aí o que que era essa fusão de corações 1912 portanto ele nasceu 1887 1887 1887 13 com 25 anos meu Deus do céu não é brincadeira 25 35 35 e então Padre Cristo escreve quando a missa já tinha sido celebrada eu permanecia com Jesus em ação de graças ó quão doce era o colóquio o paraíso paraíso naquela manhã e era tanto que embora eu te queira dizê-lo ele está escrevendo para o padre né para o diretor espiritual dele era tanto o paraíso que embora eu te queira dizê-lo não posso havia coisas que não podem ser traduzidas em linguagem humana sem perder seu significado profundo e tem coisas que as palavras não podem aprisionar não pode ficar aprisionado em palavras quer dizer é coisa de altíssimo nível místico né e o coração de Jesus é o meu permita-me dizer usar a expressão o coração de Jesus Jesus e o meu foram fundidos não eram mais dois corações batendo separados mas apenas um coração olha que impressionante o meu próprio coração desapareceu como uma gota de água perdida no oceano Jesus era seu paraíso seu reino minha alegria era tão intensa e profunda que eu não pude me conter e lágrimas e alegria escorreram pelo meu rosto e quando o paraíso é derramado no coração este aflito exilado fraco e o imortal coração não pode ter o sem chorar mas coisa linda isso escreveu estava uma das cartas dele está no epistolário do Padre Pio o coração Jesus e o meu e foram fundidos o meu próprio coração desapareceu e apenas um coração batido é como se o coração dele tivesse sido substituído pelo coração de Jesus é impressionante isso aqui com esse relato singelo e cheio de humildade Padre Pio descreve um dos maiores dons que uma alma pode receber de Deus nessa fusão operou-se algo maravilhoso olha só em os interesses de Jesus tornaram-se os interesses do Padre Pio e as dores do coração de Jesus passaram a doer interiormente no santo estigmatizado que os interesses dele e Jesus passaram a ser os interesses do Padre Pio Padre Pio só se interessava por aquilo se interessavam ao Senhor Jesus Cristo grau de santidade impressionante impressionante é mas as dores do coração de Jesus também passar a doer dele coração de Jesus que diz eis aqui aquele que ama os homens e não recebe deles se não incompreensões se não desprezo essa frase essa frase foi o que o nosso Senhor Jesus disse numa das aparições a Santa Margarida Maria Alacoque o Padre Pio passou a ter essa mesma sensação dentro do coração e quais são os interesses de Jesus já que ele passou a ter os interesses de Jesus primeiro a glória de Deus segundo que a salvação tivesse eficácia sobre tantas almas quanto fosse possível são os interesses de Jesus terceiro interesse de Jesus a honra de sua mãe Maria Santíssima o quarto o quarto interesse de Jesus a estima dos homens pela graça santificante o desejo da santidade o desejo de santificar esses são os quatro interesses de nosso Senhor Jesus Cristo e que passar a habitar no coração do Padre Pio vou repetir a glória de Deus que a salvação tivesse eficácia sobre tantas almas quanto possível a honra de sua mãe Santíssima EA estima dos homens pela graça santificante e não foi toda a vida do Padre Pio dedicada especialmente a esse interesse ao que o autor desse texto se pergunta quer dizer se dedicou inteiramente a isso quem conheceu de muito perto Padre Pio percebeu que o segredo de sua íntima perfeição residia no seu coração e já não era o seu mas o de Deus mesmo quer dizer e ele não tinha mais coração por assim dizer coração do Francesco Forgione o coração do Padre Pio de Petro Tino era o coração era o sagrado coração nosso Jesus Cristo lindo 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 esse texto e eu sinto se eu não puder ter lido devidamente como eu gostaria de fazê-lo mas eu espero eu sempre espero nos vídeos que eu faço que o Padre Pio faça um milagre qualquer e cada um assista ao eu peço isso francamente para ele porque eu sei da minha das minhas misérias as minhas incapacidades de tratar de certos assuntos então eu peço que cada um assista como se fosse um um fenômeno da grosso e quando os apóstolos foram foram receberam o Espírito Santo na impentecostes né eles que eram homens covar acovardados homens meio simplórios eles se tornaram verdadeiros aí que se tornaram verdadeiros apóstolos foram para as praças e começaram a predicar etc e havia muita gente de muitas línguas que estavam visitando a cidade naqueles dias cada um entendia na sua própria língua embora o apóstolo no caso São Pedro falasse a língua dele bom então eu peço a mesma coisa esse fenômeno quando quando eu eu gravo gravar um vídeo que cada um ouça aquilo que o Padre Pio quer que ouça vamos ver se a gente nunca vai saber se acontece isso né mas o desejo é esse os que quiserem saber mais sobre o Padre Pio Sagrado Coração de Jesus eu recomendo um vídeo que tem aí nosso canal chamado Padre Pio espelho da mansidão do coração de Jesus eu vou deixar o link aqui embaixo na na descrição do canal embora o link que vai preceder a esse que vai estar antes desse é o link da nossa campanha campanha do Rosário do Padre Pio nós somos precisando muito tá indo devagar gente sou obrigado a confessar para você está indo devagar amanhã amanhã eu devo ter mais números a respeito de contar a campanha mais a gente atingir a meta de poder levar 20 mil terços distribuir 20 mil terço não tá fácil não tá fácil por isso que não quem não não participou ainda a campanha por favor participe o quanto antes o quanto antes tá bom é fácil tem aqui aqui eu não sei se é desse lado desse lado mais onde está escrito doi aqui faça aqui sua doação nesse código de barras aí nesse código não quer recorde aí você vai direto para o site onde você pode fazer a colaboração ou então no primeiro link que eu vou colocar a descrição do canal aqui para que você possa participar logo e receber todas as graças dessa participação que não são poucas só para contar com a gratidão do Padre Pio então nem se diga na verdade com o que for possível tá bem bom que mais que eu tenho para tratar aqui nós vamos colocar daqui a pouquinho no telegram o e no site o a o ato de oferecimento do Sacratíssimo Coração de Jesus composto por São Cláudio de la Colombière São Cláudio da Colombière que era o confessor de Santa Margarida Maria Lacoque atenção em portanto é uma oração belíssima e ela já está no aplicativo linha direta com Padre Pio procurem lá no Google Play o aplicativo linha direta com Padre Pio vão lá na na sessão de orações e vocês vão encontrar nessa oração já lá para vocês não deixem de dar o seu seu like que agora mudou de lugar antigamente apontava para cima mas acho que mudou para o aqui para a beiradinha ou para essa beiradinha não sei mas deu seu like pedindo uma bênção do Padre Pio porque o seu like é importante para que o nosso canal apareça mais no YouTube que mais gente conhece o Padre Pio é fundamental isso aí o vídeo de amanhã nós fala faremos um vídeo graças ao Padre Pio programa graças ao Padre Pio com testemunhos de pessoas que receberam graças do Padre Pio você que é novo no canal Fique sabendo que as sextas-feiras é um vídeo só de testemunhas tá bom de modo que se você se já se inscreveu está convidado a participar amanhã novamente para ver o que que o padre tudo efeito no Brasil em Portugal no mundo e no mundo é simplesmente impressionante não deixe de pedir hoje a sua foto do da Madonna delegrati e hoje você vai ganhar um imãzinho geladeira muito bonito do Padre Pio e vamos agora e para oração do ato de oferecimento ao Sagrado Coração de Jesus em nome do pai do filho do Espírito Santo amém o ato de oferecimento ao Sacratíssimo Coração de Jesus como reparação a tantos ultrajes e a tão cruéis ingratidões ao coração adorável e amabilíssimo do meu amável Jesus eu vos ofereço o meu coração com todos os movimentos de que ele é capaz dom inteiramente a voz e a partir de e agora protesto sinceramente que quero esquecer inteiramente de mim mesmo para destruir o obstáculo que poderia me impedir a entrada nesse coração divino que vós tiveste a bondade de me abrir e onde desejo estar para ir viver e morrer com vossos servidores mais fiéis inteiramente penetrado e abraçado por vosso amor Sagrado Coração de Jesus ensinar meu esquecimento perfeito de mim mesmo pois é a única via por onde se pode chegar a vós já que tudo que farei de agora em diante será vós fazer que eu só faça o que seja digno de vós ensinar meu que devo fazer para chegar à pureza do vosso amor do do qual vós minha vez inspirado o desejo sempre mim uma grande vontade de desagradar e uma imensa impossibilidade de fazê-lo sem uma luz e um socorro muito particular que só posso esperar de vós senhor eu me oponho a vós sei o bem mas eu desejaria parece-me não me opor só vós tudo podeis fazer divino coração de Jesus Cristo só vós tereis a glória de minha santificação se chegou a ser santo o que me parece claríssimo amém o nome do pai o filho do Espírito Santo amém tá aí amigos com isso encerra o programa de hoje não deixe de trazer mais um para o Padre Pio não esqueçam disso é muito importante mais um Padre Pio nossa campanha continua e não se esqueça da nossa campanha do Rosário do Santo Padre Pio em que as pessoas que colaborarem terão seus nomes e seus pedidos suas intenções incluídos na missa do dia dia 13 de outubro dia de Nossa Senhora do Rosário e será a missa de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia que era a grande uma das grandes devoções do Santo Padre Pio fica agora com Ave Maria que nós estamos rezando todos os dias pelos nossos irmãos que estão sofrendo e muitos martirizados na Ucrânia né muitos muitos martirizados que estão sendo perseguidos pela fé inclusive e com a benção do nosso querido Padre Pio só Maria caríssimos irmãos da grande família Regina Fida em Brasil e Portugal a Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém o nome da casa da filha hora de respirar da santa que você se rodar do dia só e Maria pode ser boa noite e boa noite a todos Música